E aí, galera, beleza? Tudo tranquilo? Professor Tiago Ferreira, professor de Biologia, e seja muito bem-vindo ao nosso canal. Na videoaula de hoje, mais uma verminose esquistossomose dentro do grupo dos plateumintos. Uma boa aula! Bom, galera, uma das verminoses mais famosas que existem no Brasil. Então, dentro do grupo dos plateumintos, eu tenho a tenias e a cisticercose. Então, se você ainda não assistiu essa aula, você pode acessar aqui através do card, aí você volta pra cá. A esquistossomose, ou também conhecida como barriga d'água, é uma doença extremamente comum no território brasileiro e também no mundo. Vários países apresentam uma problemática ligada a essa doença, que é uma doença de fácil tratamento. A esquistossomose é uma doença causada pelo agente etiológico chamado esquistossoma mansoni. Dentro do grupo dos plateumintos, eles fazem parte da classe trematoda, ou trematoda. Então, uma coisa bem característica desse grupo é que eles apresentam o dimorfismo sexual. Então, eu fiz uma representação aqui do macho e da fêmea. Eles apresentam ventosas pra fixação. E é interessante que o macho apresenta a estrutura corporal mais avantajada e a fêmea é mais fina e alongada e ela vive no interior do corpo do macho. Então, o macho é essa estruturinha aqui, mais alongadinha, formatinho de banana. Apresenta duas ventosas para fixação. E a fêmea, alongadinha, ela vive numa região que a gente chama de canal ginecóforo. Então, apresenta dimorfismo sexual. Aqui eu tenho a reprodução sexuada bombando, variabilidade genética e a produção de milhares, de centenas de milhares de ovos ali na região do intestino. Vocês vão ver que, na verdade, o local de ação desses indivíduos aqui é num conjunto de veias, de vasos sanguíneos que irrigam o fígado, que a gente chama de sistema porta-hepaque. Essa doencinha, essa verminose, ela apresenta como hospedeiro intermediário um caramujo do gênero bionfalária, também conhecidos como planorbídeos. Eles são caramujinhos, eu fiz um desenho aqui, que apresentam a conchinha levemente achatadinha. Então, isso aqui é bastante importante, ele aparece aí em várias provas, a citação desse caramujo, que é um molusco, aí você tem que ficar antenado. O hospedeiro definitivo é o ser humano. Então, mais uma vez, a dica. Falou sobre parasitoses, qualquer parasitose, é extremamente importante que você saiba a gente etiológico, a forma de transmissão e as medidas profiláticas que nós vamos tratar aqui nessa doença. Então, vamos imaginar o seguinte, ó. Vamos pensar que você tem um indivíduo adulto que está contaminado pela doença. Então, ele está com a esquistossomose. Então, eu vou ter o macho e a fêmea vivendo. Então, aqui eu estou representando uma parte do organismo de um indivíduo adulto contaminado. E aí, eles estão localizados aqui na região do sistema porta-hepático, que é onde eu tenho esses indivíduos na fase adulta. Beleza? Vai acontecendo 24 horas ali, acasalamento. E as fêmeas vão se tornando grávidas. E aí, quando elas vão liberar os ovos para o ambiente, elas migram para a região dos vasos, chamados de vasos mesentéricos, que irrigam o intestino, principalmente o intestino grosso. Então, fica ali na região abdominal entre o intestino delgado e o intestino grosso. Esses ovinhos que apresentam esse formato com uma protuberância, digamos assim, perto de um espinho, ele acaba perfurando as paredes do intestino. E aí, quando esse indivíduo vai evacuar, ele vai liberar as fezes, essas fezes vão cair no ambiente repletas de ovos. Então, mais uma doença ligada à falta de saneamento básico e problemática com educação sanitária básica. Então, é muito importante isso daí. Essas fezes no solo, caso entrem em contato com um corpo d'água, certo? Então, eu fiz aqui a representação de um corpo d'água. Essa feze vai fazer com que o ovo tenha acesso a essa água. Entrando em contato com a água, eu tenho a eclosão dos ovos. Então, a água é importante para que ocorra a ruptura da estrutura que protege o ovo e acaba liberando na água o primeiro estágio larval dessa doença. Essa larvinha é uma larvinha ciliada. Ela tem um formatinho aqui levemente oval, certo? Chamada de miracídio. Ela tem, normalmente, de 36 a 48 horas de tempo de sobrevivência, até que ela consegue achar, acessar, ela tem uma afinidade pelo hospedeiro intermediário, que é o caramujo, ou são os caramujos do gênero bionfalária, também chamados de planorbídeos. Então, ela vai penetrar e, no interior do caramujo, vai acontecer um processo de reprodução assexuada. Então, ocorre um encistamento, né, numa estrutura chamada de esporocisto. Dentro dessa estrutura esporocisto, no interior do caramujo, eu tenho a formação do segundo estágio larval. Então, começa a formar várias larvas, chamadas de cercárias. Essas larvas já apresentam um formato diferente do miracídio, apresentam também um tamanho menor, mais reduzido, e elas apresentam, são características, né, por apresentar a cauda bífida. E aí, de repente, eu vou ter o estourar desse esporocisto e a liberação das cercárias, né, também na água. Essa larvinha vai ter em torno ali também de 48 horas pra tentar acessar um vertebrado. Então, ela não tem uma afinidade específica, por exemplo, com o ser humano, tá? Então, ela pode acessar qualquer vertebrado que tá ali em contato com a água. Só que, o ser humano é com quem ela consegue ter uma afinidade de desenvolvimento, ela consegue migrar pelos vasos sanguíneos. Então, digamos que um ser humano, um pezinho aqui, pode não parecer, é um pezinho, ela acaba penetrando pela pele, tá? Então, é uma penetração cutânea. Então, essa doença, ela é classificada como ciclo fecal cutâneo, sai pelas fezes a disseminação e a contaminação se dá pela pele. Então, ela vai provocar microlesões. Essas lesões provocam coceiras. Então, aqui, nesse ambiente aquático, eu tenho as famosas lagoas de coceira ou lagoas de pica-pica, que aí é comum, como um sinal de que essa lagoa tá contaminada. Ela vai ganhar os vasos sanguíneos e também os vasos linfáticos e aí vai percorrer, fazer um trajeto, até chegar na região do sistema porta-hepático. E aí, a gente fecha o ciclo. Então, é uma doença que depende do hospedeiro intermediário, depende do caramujo. Ela tem dois estágios larvais, isso é extremamente importante. Então, quando você pensa em medidas profiláticas ligadas a essa verminose, você tem que se ligar no saneamento básico, já que eu estou falando de fezes que acabam contaminando o solo e carregando a água, carrega de chuva, por exemplo, para corpos da água, lagoas, rios. E aí, depois, eu também tenho o usar desse ambiente por pessoas. Uma vez que a pessoa está com esse indivíduo, é muito comum, já pelo local de instalação, como sintomas apresentarem um ataque na região do fígado, então vai apresentar problemas hepáticos, e também problemas no baço. Pessoas que estão com o grau mais avançado dessa doença vão apresentar ali também inchaço desses dois órgãos, ou também acúmulo de líquidos que podem extravasar pelo migrar desse indivíduo na região dos vasos que irrigam o intestino na região abdominal, e isso vai caracterizar a famosa acite, ou a formação da barriga d'água. Então, medidas profiláticas vão ser muito exploradas aqui. Nos vestibulares, no Enem, que é uma das verminoses mais perguntadas no Enem, eles exploraram muito já medidas de combate em relação ao caramujo, com a produção de molucicidas. Beleza? Então é uma doença simples, é uma doença que às vezes gera confusão também com a teníase, que lá nós temos uma larva chamada de cisticerco, aqui a larva é chamada de cercária. Tá bom? Então fique esperto, que na nossa próxima aula a gente vai ter a resolução de um exercício ligado aqui à esquistossomose. Tranquilos? Aguarda um pouquinho. Bom, galera, muito feliz mais uma vez por gravar essa aulinha pra vocês, mais uma vez chegar aí um conhecimento pra vocês também, pra ajudar na sua preparação. Então se você gostou do canal, se você curtiu o vídeo, eu gostaria que você se inscrevesse, se você ainda não é inscrito, a dar um like, e se possível puder compartilhar, indicar aos seus colegas. De coração, muito obrigado mesmo. Se você quiser me seguir nas redes sociais, eu tenho aqui meu endereço no Instagram, no Facebook, é onde a gente pode ter um contato mais próximo. Tranquilos? Então, ó, bons estudos e... Ui!